Fala galerinha, turma da paz, eu sou o Mike Shadow e dando continuidade com as nossas Tia Eliste aqui no canal, hoje estou fazendo mais uma Tia Eliste um pouco diferente, eu trouxe uma Tia Eliste de melhores cartas para ganhar pão de vida e dessa vez eu estou decidindo fazer o contrário de cartas que tiram pão de vida do oponente, porém não é qualquer carta não, são cartas que tiram pão de vida do oponente sem gerar chain, não é aquela carta que você ativa dano no oponente, não, são cartas que tiram de alguma forma pão de vida do oponente e não são ativáveis, ou seja, não vai gerar correntes, sim é um pouco específico e complicado, mas vocês vão ver aqui que na prática tudo faz sentido e sim são boas ótimas cartas e vamos ranquear todas elas antes do seu like, da sua inscrição e do seu compartilhamento, então dito isso bora aqui para mais uma Tia Eliste no canal, bom como eu falei são cartas que não vão gerar chain, ou seja, se deixar lá no campo e toda vez que o oponente fazer uma ação ele vai perder tantos X pontos de vida, não é basicamente dano, mas são cartas de alguma forma vão tirar pão de vida do oponente e eu reencanhei como sempre em 5 categorias, o primeiro que é o tier 0 que é aquela carta que dá muito dano que vai tirar muitos pão de vida do oponente, o pão não vai conseguir lidar com ela e ele vai perder com essa carta no campo, simples assim, segundo temos o danão, aquele dano gigante que se você coma muito bem com ela e tiver três copias no campo vai dar muito dano, ou seja, o danão é o dan, dainho, dainho ou era para ser daninho daninho, pronto, daninho, que é aquela carta que vai dar um dano considerável, mas vai ser um daninho só, não vai ser tanto dano, ou até vale, é aquela carta que vai dar um dano legal, mas não vale tanto, vale a pena utilizar, mas não é tão versátil, então até vale, e sem condições, que é aquela carta que tem um efeito interessante, dá um dano interessante, mas não chega a lugar nenhum né, é, dito isso vamos começar aqui a rankear, começando por baixo, bem no pé no chão mesmo, com as traps, primeiramente temos o Skull Invitation, eu vou colocar ele aqui, não vale, pronto, já vamos começar com o pé no chão mesmo, não vale não, até vale, porque ela é uma trap contínua e ela diz que toda vez que uma carta foi enviada para o cemitério, quem enviou aquela carta, ou seja, o controlador, vai tomar 300 de dano, apenas isso, ou seja, se você descartou uma carta, enviou uma carta só para o cemitério, você vai tomar 300 de dano, e o oponente a mesma coisa, mas ele é uma trap, e segundo é só 300 de dano, e terceiro você também leva dano, ou seja, basicamente, você vai levar dano também e não vai ficar na vantagem contra o oponente, então, essa carta acaba sendo meio meh, temos outra carta aqui, essa daqui eu vou colocar no Danil, que é a Magical Throne, ela é um pouco diferente, porque ela diz que quando o seu oponente enviar uma carta da mão para o cemitério, ele pede 500 de dano para cada carta enviada, simples assim, essa carta acaba sendo bem melhor que o Invitation, porque só o oponente vai levar dano, porém, ela tem uma restrição, que é as cartas enviar da mão para o cemitério, então, tem que ser decks específicos, que essa carta é boa, mas tem jogadas boas, que você pode descartar a mão do oponente, temos aí a trap lá dos tricksters, temos aí a card destruction, então, basicamente, se o oponente tem 6 cartas na mão e você consegue milar todas, você dá aí 3k de dano diretamente no oponente, então, é uma trap bem ok, né, não é uma tão assim, tão assim, forte, bom, as próximas que temos é um combo de duas traps, temos a Curse of Darkness, e temos a Chain Burning, eu vou colocar aqui, bom, primeiramente, a Curse of Darkness, ela é uma trap muito boa para decks de trap, por quê? Qual é o efeito dela? Toda vez que uma carta mágica for ativada, quem ativou aquela carta, né, na resolução desse efeito, lembrando a resolução, né, porque ela não gera chain, o controlador que ativou ela vai levar mil de dano, sim, mil de dano, ou seja, um deck aí de Sky Strike, você contra o deck de Sky Strike, pronto, GG, porém, ativa 8 spell, 8 mil de dano, já era, perdeu, claro que essa carta aí pode ser removida de diversas e diversas formas, mas ainda assim, você ativa ela, é um spell só que o oponente ativar já é mil de dano, e assim por diante, então, ela acaba sendo bem boa, porém, essa carta é, dá dano em você também, porque cada jogador, né, quando ativa spell, vai levar mil de dano, então, tem que tomar cuidado, se você tá utilizando um deck de trap, trap tricks, genomórpha, da Fins, você consegue utilizar muito bem essa trap, e a outra trap, eu coloquei aqui no daninho, que é o inverso, essa daqui é a chain of birth, que, ao contrário dessa que é de spell, essa aqui é de trap, ou seja, toda vez que o jogador ativa uma trap, na resolução, ele toma mil de dano, eu coloquei no daninho, porque não tem muitos decks de trap irrelevante, e os que estão, removam muito bem essa carta, né, inclusive, aí, o Eldish, consegue remover essa carta aqui, basicamente, assim, com olhos fechados, dito isso, já vamos partir aqui, para as próximas cartas, que agora, assim, são um pouco mais consistentes, que, no caso, são as spells, bom, primeiramente, temos aqui o chain energy, vou colocar aqui, não dá não, ele não dá muito dano considerável, mas, se você conseguir combar muito bem com ela, meu amigo, essa carta aqui vai ser muito boa, hein, porque ela diz que, toda vez que um jogador for colocar uma carta no campo, ele tem que pagar que os pontos de vida, apenas isso, apenas isso, ou seja, você fez lá seu combo inteiro, beleza, bom, coloque essa carta aqui no campo, toda vez que o oponente for ativar um campo, uma carta mágica, mas ele invoca monstro, vai e volta, vai e volta, ele tem que pagar 500 de vida, tudo bem que não é dano, mas, ainda assim, está tirando vida do oponente, então, só por ter ela, 3 dela, já é 1500, então, se o oponente tiver uma carta, para poder tirar uma delas, já vai 1500 de cara, é uma carta, assim, bem troll, bem interessante, mas, não é tão eficaz assim, né, mas, contra o deck de full combo, meu amigo, imagina essa carta contra pêndulo, não tem como imaginar, não tem como imaginar, mas, é uma boa carta, é uma boa carta, muito troll, outra carta que temos aqui, é o, cron, eu não sei exatamente, mas, acho que é pagar, o nome dessa carta, vou colocar ela aqui no, não, não vale, pronto, não vale, simples assim, não vale, ela diz que, toda vez que o jogador for declarar um ataque, ele tem que pagar 500 pontos de vida, beleza, basicamente, é esse oponente atacar 5 vezes, ele tem que pagar 1500 pontos de vida, então, é, é uma carta que vai dar aí, um dano ok, mas, na batalha, né, e se você não tiver nenhuma carta por trás, basicamente, você morre, e é isso, então, eu coloco ela aqui no, não vale, até vale, mas, não é tão assim, esquece ela, temos essa outra carta aqui, também, é, eu não lembro o nome dela, qual o nome dela, Sincronation Hero, alguma coisa assim, Reino do Sincro, é, até vale, mas, não, não invista nessa carta, ela tem efeito ok, porque, toda vez que o monstro Sincro, foi invocado, seu oponente vai levar 500 de dano, mas, ela é muito específica, não, 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 sem condições, pronto, sem condições, é, sem condições, não tem que falar dessa carta, ela é específica para Sincro, então, não usa ela, fique longe dessa carta, fique longe dessa carta, bom, próxima carta que eu vou colocar aqui, vou colocar aqui, essa carta no tier 0, o campo é dos Trixa, o Light Stage, agora, tá livre a 3 cópias, mas, é um campo, então, você não consegue ter 3 delas no campo, porque é uma carta de campo, bom, eu coloquei ela no tier 0, porque, essa carta tem 3 efeitos, e esses 3 efeitos, são ótimos, são muito bons esses 3 efeitos, o primeiro, que ela é ativada, você vai adicionar um monstro Trixa do deck, para sua mão, o outro, que você dá uma carta virada para baixo, do oponente, ela não pode ser ativada, aquela carta enviada para o cemitério, e o último, que é o melhor ainda, que toda vez, que o monstro Trixa, é infigir dano no seu oponente, você vai infigir mais 200 de dano, só isso, só isso, e é tanto por batalha, quanto por efeito, ou seja, basicamente, todos os monstros dos Trixa, dão dano no oponente, então, toda vez, esse campo vai trigar, e se você comba bem aí, com seus monstros, junto com o campo, e com outras spells também, outras traps, esse campo acaba sendo aí, bem forte, porque ele é um campo, que vai ficar lá, e não vai trigar, você vai dar dano, e mais dano, e mais dano, e mais dano no oponente, só por dar dano mesmo, então, essa carta acaba sendo bem boa, se você combar bem com ela, então, fica aqui no nosso Tier 0, próxima carta, temos aqui o danão, Sun Snitch, eu vou colocar aqui no danão, ela quase chegou no Tier 0, porém, ela tem uma pequena falha, uma falha pequenininha, pequenininha, que é o seguinte, para o seu efeito, ser resolvido, você precisa ter um Evo Twin no campo, e eu não sabia disso, até ler a carta novamente, essa carta, para mim, seria um Tier 0, porque toda vez que o oponente, é normal, ou especial invocar um monstro, ele tomando 200 de dano, e você ganhando 200 pontos de vida, ou seja, só com um bicho, que o oponente invoca, você já está 400 pontos de vida, na frente do oponente, então, essa carta acaba sendo bem boa, e ela é claro, quando ela ser ativada, você busca um monstro Live Twin, mas você precisa ter um monstro no campo, para ela resolver, então, é bem complicado, é um pouco difícil dela, não é difícil dela resolver, mas ela precisa desse, desse pequeno, digamos, custo, para poder ser utilizada, se não, ela seria um Tier 0, mas, fica aqui no nosso danão, e por fim, não menos importante, temos os grandes boss, aqui, da nossa Tier List de dano, Sem Chain, que são os nossos monstros, e agora, vamos partir, então, para as próximas categorias, bom, já começando, com a nossa categoria, de monstros, que dão dano, sem chain, vamos colocar aqui, a Live Twin, Lila, eu vou colocar aqui, no, até vale, porque no até vale, bom, porque ela tem um efeito secreto, né, quando ela é normal, especial, ela invoca um, que se kill do deck, mas, ela tem um efeito secreto no campo, que toda vez, que o oponente for declarar ataque, ele tem que pagar, aqui os pontos de vida, um ataque, só ela morre, então, até vale, né, mas, ok, vou colocar aqui, próximo monstro, eu vou colocar aqui, é o Danil, essa, Queen, Queen of Thrones, Queen of Thrones, é um monstro, e planta, 5, 5, 6, ele é feito com, um tanne, mas um monstro, não tanne, planta, então, já é um pouco difícil, de se fazer, e ela diz que, toda vez, que o jogador, fazer invocação normal, ou especial, ele, ele tem que pagar, mil pontos de vida, mas, se você fazer, em especial de planta, você não precisa pagar, pontos de vida, né, para monstro planta, mas, para o geral, tem que pagar vida, para poder invocar, um monstro, é mil de vida, é, é forte, é, mas, para fazer ela, é um tanne, mas um tanne, não planta, ela é até ok, né, em alguns decks de planta, mas, não vou complicar, de se fazer, e é normal, é special, é normal special, então, rapidinho ela morre, então, ela não é tão boa assim, ela não é tão boa assim, o outro monstro, que podemos colocar aqui, eu vou colocar, esse cara aqui, eu vou colocar, na frente de todo mundo, que é, o número, 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 número 84, esse monstro aqui, é, cadê ele, esse monstro aqui, ele é bem bom, por que, ele é um Exceed rank 11, ele pode ser feito, em cima de, de um Exceed rank, 8, 9 ou 10, que tem, pelo menos 2 material Exceed, e esse monstro Exceed, tem que ser trevas, então, você consegue fazer ele facilmente, você pode fazer um Dingirso, tirar alguma coisa, é, mas o Dingirso, é, você pode fazer um Dingirso, tirar alguma coisa do oporente, e depois fazer esse cara por cima, e qual os efeitos dele, bom, ele tem uma porrada de efeitos, mas, o principal que vamos usar aqui, é o de dano, que, toda vez que, uma carta mágica armadilha, for ativada, pelo seu oponente, ele leva, 600 de dano, só isso, apenas isso, então, toda vez que o oponente, vem Spell Trap, 600 de dano, o que dê, de essa carta, bem melhor, é outros efeitos, que ele vai ganhar, 200 pontos de defesa, para cada rank, de Exceed no campo, então, só ele já fica aí, com uma bunda gigante, e o outro efeito, se tira uma matéria Exceed, e destrói todos os monstros, no campo, que tem defesa igual, ou menor, que a defesa dele, ou seja, quanto maior a defesa, mais monstros, ele vai destruir, vou colocar ela aqui, vai, não dá não, vai, não dá não, não é um dano, tão alto assim, mas, cartas mágicas armadilha, ativada para o oponente, vai dar muito dano, né, Sky Strike, oi, então, né, o outro monstro, vamos colocar aqui, o Odise Gravity, eu vou colocar ele aqui também, no danão, ele é um monstro, assim, interessante, porque toda vez que o oponente for ativar uma carta ou efeito, ele tem que pagar 500 pontos de vida, mas, vale lembrar, que ele é um monstro ritual, ou seja, se precisa de uma carta de ritual, ele, mais os materiais, ou seja, um pouco complicado para ele ser invocado, tudo bem, quando ele é invocado, né, você vai tirar todas as Spear Trapes do oponente, mas, até que você chegar nele, é um pouco complicado, mas, mesmo assim, ele acaba sendo um ótimo monstro, ele não é ruim não, ele é um ótimo monstro, um ótimo monstro ali, para tirar ponto de vida, e também tirar a Spear Trapes do oponente, eu coloquei ele aqui no danão, vai no danão, ele vai no danão considerável, mas, ainda assim, é ótimo, porque, temos aqui, os dois últimos monstros, que para mim, são os melhores disparados, para se dar dano no oponente, primeiramente, temos o Mascarage, Breezing Dragon, e o Red Eyes, Flame Dragon, não, Red Eyes, Flame, Metal, Dragon, colocar esses dois caras aqui, no tier 0, porque no tier 0, Mark, já vou explicar, Mascarage, feito com um Despia, mais um monstro no Iso Trevas, então, super genérico, super polo, ele também consegue fazer ele, e, esse Red Eyes aqui, ele é feito com dois monstros, de nível 7, tudo bem, que você precisa, botar dois bichos no campo, para fazer ele, mas, enquanto ele tiver, uma Terexid, toda vez que o cliente, tiver uma carta, ou efeito, ele tem, ele leva, 500 de dano, ele leva aí, 500 de dano, é menos danos aí, que o 500 de dano, é 500 de dano, ele leva aí, 500 de dano, e o Mascarage, toda vez que o componente, for ativar uma carta, ou efeito, ele leva 600 de dano, qual a diferença, desses dois monstros, bom, o Mascarage, ele diz, como eu falei, efeito com um monstro, luz ou trevas, mais um Despia, e, qual a diferença dele, com Red Eyes, o Mascarage, toda vez que o componente, for ativar, ou seja, antes dele ativar, ele tem que pagar, 600 pontos de vida, aí, ele ativa, e o Red Eyes não, o Red Eyes, vai dar o dano, depois, que a carta for ativada, o oponente ativa uma carta, resolveu a carta, beleza, resolução, 15 de dano, e o Mascarage não, o Mascarage é antes, ou seja, o, o Red Eyes, ele perde um pouquinho tempo, porque se o oponente, aí, for esperto, contra o Red Eyes, ele consegue, meio que dribar, né, porque ele, você vai tomar o dano, depois, e o Mascarage não, o Mascarage toma antes, e o Mascarage paga, e o Red Eyes, ele dá dano, então, cartas anti dano, não vai funcionar, com o Red Eyes, e com o Mascarage, é pagar a vida, então, olha a diferença desses dois, mas ainda assim, esses dois aqui, fica no Tier Zero, tanto que, o Mascarage é uma fusão, então, ele, né, fusão, e ele consegue, voltar do cemitério, se o oponente, controlar o monstro de extra, e o Red Eyes, né, dois monstros, aí, para fazer ele, né, mas ainda assim, essas duas cartas, fica aqui no nosso, Tier Zero, então, é isso galerinha, essa foi a nossa, Tier List, aí, de cartas, que tiram dano, então, é isso galerinha, essa aqui, é a nossa, Tia List, de cartas, que tiram o ponto de vida, do oponente, sem gerar change, deixa aqui embaixo, aí, quais cartas, eu esqueci de colocar nessa lista, e quais vocês acham, as melhores cartas, para tirar a vida do oponente, sem gerar change, comente aqui embaixo, vamos aí, interagir, e claro, se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, e amigos aí, para saber aí, mais sobre o mundo, de Yu-Gi-Oh, que eu posto aqui, muitas coisas, aqui nesse canalzinho, e vamos fazer esse canalzinho, virar um canalzão, dito isso, muito obrigado a todos, por ficar até aqui, como sempre, eu sou o Machedo, e nos vemos, é claro, na próxima.